Um dos jeitos que inclui a construção natural, a arquitetura, é o uso consciente dos dejeitos, dos recursos e dos dejeitos também. Então a gente não usa fossa séptica e a gente não manda nada para o rio. A gente trata tudo aqui. Tem banheiros que dá para ser molhados, um vaso normal, tradicional, só que se trata as águas negras no terreno e tem outro conceito que é o banho seco. Então aqui está em processo. A ideia aqui é que isto vai estar fechado. Aqui vai ser o assento. Esse assento tem este buraco. Esse buraco dentro do assento faz com que lá fora vai ter um cano que vai gerar ventilação. Então a primeira qualidade é que não gera um cheiro ruim. Aqui dentro também não gera um cheiro ruim. Os dejeitos caem aqui. A descarga termina sendo o pó de serra ou serragem. Seca o composto, também nivela o composto entre carbono e nitrogênio e faz com que depois de certo tempo, todos os patogênios morrem. Morrem porque tem bactérias e micro-organismos trabalhando eles e o composto em geral. E mais ou menos depois de oito meses ou um ano, lá embaixo tem uma porta. Se retira o composto que já foi utilizado, já passou por esse período de tempo que a gente consegue controlar e se bota, por exemplo, num buraco perto das bananeiras ou de pés de frutíferas. Então é sujeito de não contaminar nem o lençol friático, nem o rio, nem o mar, gerando abundância, alimento. Tratamos os resíduos sólidos lá, que seriam as águas negras, e depois tratamos as águas cinzas desse lado aqui, a água do chuveiro, da pia, da lavar roupas, todas as águas que não são do vaso, vem parar aqui. E esse consta de três piscinas. É uma piscina onde acontece uma decomposição anaeróbica. A gente põe matéria que tem como carvão ou como pedras porosas, que tem superfícies onde os micro-organismos e as bactérias se fixam e conseguem consumir, se alimentar de parte dos nutrientes que a gente joga nessas águas cinzas. Depois aqui temos uma outra peça. Aqui botamos um saco de pedra, que é uma barreira física. Então aqui temos um outro estágio, outra piscina, que é de raízes. Aqui botamos um túlio ou pedra também, para gerar uma superfície de aderência de plantas aquíferas, que são tipo lírios, papiros ou taiobas também. E elas com essas raízes também conseguem fixar outro tipo de micro-organismos para se alimentar de outro tipo de nutrientes. E no final, então, passa por outra barreira física, que seria agora um saco de areia, então é mais fininho. E aqui é uma câmara aberta para a gente observar esse tipo de água. Vamos ver que está limpa. Também para ter um peixinho, por que não? Porque vai ser muito limpa essa água. E também para a gente captar essa água e irrigar a nossa horta, o nosso pomar, foram nossas plantas favoritas, por que é uma água bem boa para irrigação.